Olá, eu sou Paulo Clias e nós estamos em mais uma das nossas colunas semanais de vídeo para tratar de assuntos da economia do nosso país. Bom, vocês devem estar acompanhando ao longo das últimas semanas as pesquisas de opinião e as pesquisas que antecipam já alguma tendência para as eleições presidenciais do ano que vem apontam a uma situação bastante complicada do ponto de vista do presidente Bolsonaro e da sua família. A popularidade do presidente está despencando em função da crise social, da crise econômica, do genocídio que ele veio praticando durante mais de um ano e meio no âmbito da Covid-19. Agora os escândalos de corrupção, as dificuldades de articulação no interior do Congresso Nacional. Enfim, Bolsonaro não deve estar dormindo bem durante as noites. E o que essa informação é relevante do ponto de vista da política econômica? Isso significa que já com algum atraso do ponto de vista do seu interesse, ele vai ter que aprofundar esse cavalo de pau que ele deu, o que ele vem dando aos poucos na austeridade e na ortodoxia do Paulo Guedes. Bolsonaro sabe que para ter alguma chance de chegar no segundo turno, porque ele está correndo o risco de nem isso alcançar, ele precisa apresentar alguma coisa de positivo para o país. Porque desde janeiro de 2019, já são mais de dois anos e meio de mandato, ele não fez absolutamente nada a não ser destruir, aumentar o desemprego, aumentar a miséria, aumentar a pobreza, e agora, ao longo desses quase 19 meses, aprofundar o morticínio por conta da sua postura genocida com a pandemia. Isso significa que ele precisa reverter essa postura do Paulo Guedes de não tem recurso, não podemos gastar. E ele vai começar, desesperadamente, a apresentar algum tipo de solução ou de medida para o país. Uma delas é essa tentativa de dar uma nova roupagem para um dos programas mais importantes de transferência de renda, de redução da concentração e das desigualdades, que foi o Bolsa Família. Essa foi a grande novidade que veio já no primeiro mandato do presidente Lula, em 2003, e passou a ser uma referência no mundo inteiro, como um programa exitoso no combate às desigualdades e na tentativa de reduzir a parcela da população que passa grandes dificuldades de pobreza, de miséria. Os números são inequívocos. Isso foi um grande sucesso. Mas as pessoas que agora estão em torno do Bolsonaro são justamente aqueles ligados ao sistema financeiro, ao Paulo Guedes, que diziam que aquilo era populismo, que é um estímulo à vagabundagem, que não adianta dar o peixe, precisa ensinar a pescar, e uma série de desculpas, umas mais reveladoras do preconceito de classe do que outras, mas que se posicionavam contra a medida. Bolsonaro deixou esse negócio de lado, praticamente ignorou, reduziu o número de beneficiados, retirou medidas importantes, como a contrapartida da educação, etc. E agora, desesperado, ele volta, porque ele sabe que a presença, por exemplo, do Lula na campanha vai chamar isso de volta no imaginário popular. Então, ele diz que isso é um auxílio Brasil, mas todo mundo, na verdade, sabe que é o Bolsa Família repaginado, só que repaginado para pior. O Bolsa Família, há muito tempo, ele tinha que ter já revalorizado os valores de cálculo do patamar da pobreza. Já são mais de 10 anos sem reajuste, E a pobreza, além de ter ampliado em função da perda de capacidade de compra dos salários, do desemprego, da inflação, o fato é que o governo não fez isso. Então, esse é um primeiro ponto que precisa ser colocado com clareza. O segundo é que ele inventa um monte de outros detalhes, que tem sido chamados de penduricalhos, de lâmpadas e enfeites na árvore de Natal, mas que não resolve o problema. Quer dizer, o Bolsa Família tem que ser focado exatamente para aquele universo de pessoas que precisam de um complemento de renda. Essa que é a questão. Então, precisa ser ampliado do ponto de vista do número de pessoas, e precisa ser ampliado do ponto de vista dos valores a serem endereçados para as pessoas, para as famílias, simplesmente assim. E manter a ideia da contrapartida, quer dizer, de alguma maneira estimular as famílias a manterem os filhos matriculados na escola. É óbvio que a situação de pandemia coloca alguma dificuldade por conta da ausência de aula presencial, etc. Mas a matrícula é muito importante. Quer dizer, é uma indicação de que como colocar filho na escola é obrigação da família, assim como um direito, mas ela é obrigada, porque a gente sabe que a geração depende, a geração futura, daquilo que a gente faz nos tempos atuais com as crianças. Enfim, não adianta o Bolsonaro dizer que o programa tem o seu nome, Auxílio Brasil, porque todo mundo sabe que isso é uma tentativa de dar uma pintura, vamos dizer assim, uma maquiagem, naquilo que é um programa exitoso, que é o Bolsa Família. E como nada acontece gratuitamente nesse nosso Brasil, do governo genocida, Paulo Guedes já começa a criar dificuldade. Ele diz que não tem recursos para o Bolsa Família. Isso é mentira. O Tesouro Nacional tem uma conta com mais de um trilhão de reais, junto ao Banco Central, para gastar da forma que achar necessário. E agora ele vem com essa história de que precisa aprovar essa PEC dos precatórios, etc., para ter receita. Não, isso não é verdade. Independentemente da votação da PEC dos precatórios, que é um escândalo, porque ela é absolutamente inconstitucional, ela retira direitos que a justiça já deu em última instância para famílias, para indivíduos, para as empresas, mas o Paulo Guedes não precisa disso. Se houver vontade política, basta aprovar, incluir no orçamento, esse programa, está certo, do Bolsa Família, para que a gente tenha condições, pelo menos, de reduzir os danos que as famílias estão sofrendo com relação a essa enormidade de crise que o Bolsonaro tem afundado no nosso país. Obrigado.